E aí, Castanha, tá com aquilo na mão? Eu tô é porra, né Paulão? Cajuzinho, vai pôr aquilo na boca? Oh, nada, meu filho, eu saltei, foi de banda A mão na mão, a mão naquilo, aquilo na mão não vai prestar Não vai prestar, eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca A boca naquilo, aquilo na boca Aquilo naquilo não vai prestar, não vai prestar Eita, eita A boca na boca, aquilo naquela, naquele naquilo Não vai prestar, não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca Aquilo naquilo, não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca Aquilo naquilo, não vai prestar Eita, eita Oh gente, Paulão, então tá com aquilo na boca Eita, será que eu tô? A mão na mão, a mão naquilo, aquilo na mão não vai prestar, não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca, a boca daquilo não vai prestar, não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca, aquilo naquilo não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca, aquilo naquilo Não vai prestar, eita, eita Eita, eita, não vai prestar, não vai prestar Eita, eita, não vai prestar, não vai prestar Eita, eita, não vai prestar Eita, eita Eu boto aquilo naquela e aquela eu boto naquilo Se você der um vacilo naquilo eu vou colocar Nessa embolada com rote vamos ver quem é que ganha Se juntou o carnavelhas com o caju e castanho Você não sabe cantar, cara véia, sem vergonha Seu creador de tiranha do cabaré de Oscar Obrigado carnavelhas pelo convite que fez Para nós foi uma honra cantar junto com vocês